Está começando mais um programa do Alexandre aqui pela TV Lans, para você que está assistindo o vídeo e para quem está escutando na Encontro Web Rádio. TV Lans e Encontro Web Rádio. E hoje nós vamos falar, lógico, de músicas, vamos falar de poesias, vamos falar de programas antigos, TV Saudade, os programas que fizeram sucesso na nossa televisão, que até hoje perpetuam aí nas nossas mentes, nossas cabeças. E para começar, nos anos 80, surgiram, começaram a surgir, ou não surgiram, não, começou a se aperfeiçoar os clipes musicais. E esses clipes musicais começaram a ganhar muita fama no Fantástico, o Fantástico começou a produzir esses clipes. Logo depois chegou a MTV, uma emissora que veio lá de fora e trouxe clipes internacionais, e que agora, e que na época depois, começaram a surgir os clipes nacionais. E com isso, os clipes estouraram nos anos 80 e nos anos 90 também. Nos anos 2000 até hoje, só que antigamente nós tínhamos apenas as televisões e a TV a cabo. A MTV, a TV Globo, como nos anos 80, inclusive a TV Globo tentou, na época, emplacar um programa chamado Clip Clip, no sábado da tarde, logo depois do vídeo show, antes do vídeo show, mas não deu certo, ficou pouco tempo no ar. E logo depois o Fantástico começou a aproveitar a trilha sonora de suas novelas, que faziam muito sucesso na época, e também produzia esses clipes que também repercutia aí no dia a dia, após a exibição no Fantástico. Pessoal, então, para começar, vamos começar a assistir esses clipes que fizeram sucesso, com imagens do YouTube, do Multishow, da TV Globo, e não me recordo mais aqui. Tá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Eu perco o sono e choro, sei que quase desespero, mas não sei porquê. A noite é muito longa, eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer. Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um risco, eu tenho medo do perigo. Lágrimas de chuva molham o vidro da janela, mas ninguém me vê. O mundo é muito injusto, eu estou plantando os meus problemas que eu quero esquecer. Será que existe alguém ou algum motivo importante? Eu vou cantando as horas e fico ouvindo fatos, quem sabe o fim da história? Mil e uma noites de suspensão, eu vou cantando as horas e fico ouvindo fatos, quem sabe o fim da história? Mil e uma noites de suspensão, eu vou cantando as horas e fico ouvindo fatos, quem sabe o fim da história? Mil e uma noites de suspensão, eu vou cantando as horas e fico ouvindo fatos, quem sabe o fim da história? Mil e uma noites de suspensão, eu vou cantando as horas e fico ouvindo fatos, quem sabe o fim da história? Mil e uma noites de suspensão, eu vou cantando as horas e fico ouvindo fatos, quem sabe o fim da história? Mil e uma noites de suspensão, eu vou cantando as horas e fico ouvindo fatos, quem sabe o fim da história? Mil e uma noites de suspensão, eu vou cantando as horas e fico ouvindo fatos, quem sabe o fim da história? Mil e uma noites de suspensão, eu vou cantando as horas e fico ouvindo fatos, quem sabe o fim da história? Mil e uma noites de suspensão, eu vou cantando as horas e fico ouvindo fatos, quem sabe o fim da história? Ok, você venceu, batata frita. Aí, papapá, 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 você diz pra ela, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas realmente, mas realmente, eu preferia que você estivesse... Cê não sou minha mãe. 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 Todo mundo dizia que a gente se parecia, trouxeio de tal e coisa, coisa e tal. E realmente a gente era, a gente era um casal, um casal sensacional. Cê não sou minha mãe. 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 Amor, o que que você tem? Você tá tão nervoso. Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Foi besteira nessa prática, dessa maneira assim dramática. Eu tava nervoso. Eu sei. Eu sou meu amor. Você não soube me amar Você não soube me amar Você não soube me amar Oh baby, não É... Aí vocês curtiram aí alguns clipes, né, dos anos 80 Agora a gente vai assistir Um trecho de um programa infantil Que fez muito sucesso nos anos 70 e anos 80 Um programa infantil que até hoje se perpetua Na cabeça, no coração, na mente de várias, várias gerações E principalmente os quarentões, cinquentões Que até hoje Lembram com carinho Quando chegava lá para as quatro e meia, cinco da tarde Depois oito da manhã Depois era onze e meia, meio dia Quando começava aquela música assim Marmelada de Goiá Sítio do Pica-Pau Amarelo Com imagens do Mundo Mágico de Lobato Um perfil que tem no YouTube Vale a pena seguir Tem muitas cenas aí do sítio do Pica-Pau Amarelo E a TV Globo de televisão Vocês vão ver aí O sítio do Pica-Pau Amarelo Zilka Salaberry André Vale Rosana Garcia Como é que chamava o Pedrinho, gente? Me fugiu o nome agora Enfim, grande alenco Marmelada de banana Bananada de goiaba Goiabada de marmelo Sítio do Pica-Pau Amarelo Sítio do Pica-Pau Amarelo Boneca de pano é gente Sabor de milho é gente O sol nascente é tão belo Sítio do Pica-Pau Amarelo Sítio do Pica-Pau Amarelo Sítio do Pica-Pau Amarelo O sítio do Pica-Pau Amarelo Está apresentando A puta vai chegar Esse preto velho já pode morrer Dizendo que já viu de tudo Neste mundo de Deus Os tar caçador de rins celerote E toda aquela gente daiada Estão correndo em pé agora Não é pra menos O cascador não parecia um tanque de guerra Tio Baranzé? E quando avançava acima deles Eu não posso fazer essa comparação Porque eu nunca vi um tanque de guerra na minha vida É mas pode ser como está dizendo Mas entre um tanque de guerra e meu rinoceronte Eu fico com meu rinoceronte Porque tanque de guerra não pensa Tanque não raciocina Sem gente Sem o bicho homem dentro dele É um monte de ferro imprestável Enquanto que o meu rinoceronte É, sem uma vírgula Nós ajudamos a salvar o rinoceronte dos caçadores Portanto Dos caçadores não Eu não vi encher isso Porque eu podia ter feito tudo sozinha Que ingrato Ouviu o som né Enfim, ouviu o Visconde Eu só estou preocupado com uma coisa Esse paquiderme é herbívoro E se é herbívoro Deve apreciar muito o salugo de mim Olof 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 را Olof Dona Benta, Dona Benta, Dona Benta, Dona Benta, Dona Benta, escuta, me desculpa, escuta, desculpa, eu juro, pois as coisas estão na Benta. Não adianta eu tomar nem um baio de água com açúcar que eu não vou me acalmar, não importa se casqueiro estiver aí pelo terreiro. É, eu também confesso que não estamos tranquila. Esse bicho pode ser de circo, pode ser ensinado, como as crianças estão garantindo, mas eu não sou de circo e não estou acostumada com essas coisas. Vem, esteja aqui amanhã bem cedo para apanhar a gente, nós vamos voltar no primeiro dia. O Pedrinho pode berrar, espermear, mas eu quero sossego na minha vida, ele vai ter que voltar comigo. Mãe, essa história de rinoceronte é verdade, menos alguém que eu tenho que fazer o que era mesmo. Eu não posso nem pensar... Ué, por que será que elas se assustaram? Mãe! Eita! Mãe! Tira esse monstro daqui, mãe! Calma-se, Mica! Calma, senão o bicho se encerra. Mãe, faz alguma coisa! Tira esse monstro daqui! Monstro? Que monstro? O rinoceronte é meu. Nosso, Emília, nosso? É isso mesmo, nosso. Chega de discussão. Mesmo porque ainda não sabemos se Dona Benta vai permitir o hóspede aqui no sítio. O sabichão do Visconde falou pouco, mas acho que falou tudo. Nós veremos se ela não vai deixar. Ai, eu não aguento mais, mamãe. Eu não aguento mais. Olha que o Pedrinho vai embora comigo amanhã mesmo. Ai, não adianta insistir, mamãe. É coisa resolvida. Quando eu chegar em casa, eu vou procurar o dono desse tal circo pra que ele venha buscar essa fera daqui. É. Faz isso, Toninha, faz. Ai, só assim eu vou fazer dormir em paz. Primeiro foi essa história do Pedrinho caçar uma honra. Olha que coisa que até hoje não entrou na minha cabeça. E agora é essa de ficarem amigos do rinocerote. Ah, não, mamãe. Pelo amor de Deus. A senhora, a senhora, é mora demais com essas crianças. Olha que qualquer dia pode acontecer até uma desgraça por aqui. Querida, por favor, vai lá dentro da Luma Mel do Pedrinho, tá? Mas minha filha, as férias dele mal começaram. Pra mim, já terminaram, mamãe. Já terminaram. Parece que o amigo passou por um mau pedaço, não é mesmo? Ah, pois é. Esse bicho homem não gosta de ver ninguém em paz. É por isso que de vez em quando eu vou dar um susto nessa raça. Eu me divirto as pampas. Pampas? O senhor me desculpe. É que eu ainda não domino bem esse seu idioma. Eu quis dizer que eu me divirto muito. Mas... Escuta. Parece que o amigo aí andou dando um corridão na Dona Preta. E duas senhoras que estavam de chegada. Ah, o amigo viu, é? Eu passei no pé de vento. Não reparou? O redemoinho logo atrás da cerca. Não, eu estava muito entretido com elas. E, aliás, lamentei muito tê-las assustadas. Sinceramente, senhor Sassi, eu gostei muito destas paragens. E do senhor Pedrinho, da menina Narizinho, da Emília, do senhor Busconde, de toda gente, enfim. Até do amigo aí. Obrigado pela parte que me toque. Eu estou me sentindo muito feliz. Como há muito tempo não me sentia. Desde quando me pegaram. Menino ainda. Lá na minha terra. Ah, por mim eu não saia mais daqui. Isto é um homeland. Homeland? O que é isso? Homeland? Homeland é o lugar onde a gente nasce. A nossa pátria. Quer dizer que meu homeland é o onco do bambu. Onde todos se assinaram. Me avise. Cês conjuram coisa ruim. Que que foi, tia Anastácia? Parece que tá ficando branca. Pois é, é por causa desse casquete que anda solto por aí, tia Barnabé. Esse chifre que as crianças arranjaram. Calma, tia Anastácia. Que ele não faz mal a ninguém, não. Ah, não faz, é. Eu é que não boto minha mão no fogo. E vamos andando. Que tua mãe chegou. Ela mais a criança pra me buscar. O quê? Minha mãe me buscar? É, acho que você entendeu muito bem o que que eu tô dizendo. E fique sabendo que pelo jeito, e depois do baita susto que ela levou daquele chifrudo, não vai adiantar discutir com ela, não. Sua malinterja tá pronta. É, eles tinham me trancado num cercado. Acho que o nome é Curral. Mas aí, quando caiu a noite, a Dona Emília foi lá e me soltou. E o amigo saiu por aí assustando todo mundo. Ah, mas sem querer. Foi sem querer, seu saci. O senhor me acha assim tão feio, hein? Nem tanto. O senhor é pavoroso. Puxa, puxa a vida. Ainda bem que nós estamos aqui dentro, né? De portas e janelas fechadas. O rinoceronte não deve estar por perto. E quer saber mais de uma coisa? Eu tenho quase que a certeza que ele se afastou daqui por ter percebido que vocês, Anastasia, se assustaram. Ah, mamãe. Só faltava essa agora. A senhora queria defender o rinoceronte. É por isso que essas crianças fazem tantas estrepolias nesse sítio. Aqui eles vivem em liberdade. E seu filho, principalmente, precisa disso. Eu imagino só como ele se sente em sua casa. E requieto como ele é. É. Ele vai ver quando ele chegar, sabe? Puxa. Deixa ele ficar aqui. Não vai acontecer mais nada. Olha, eu vou fazer com que eles mandem a fé embora. Mamãe, a senhora fala como se eles mandassem nesse monstro. Ah, não, mamãe. Esse assunto é encerrado. O Bedrinho vai embora comigo, já tá resolvido. Ora, a senhora devia ir também. A senhora fica porque é teimosa, sabe? E que fica querendo resolver essa história da fazenda dos italianos. Olha aqui, mamãe. Todos deviam ir comigo. É, não tem solução mesmo, não. Se ela vem me buscar... É sim, Emília. Tá bem, já que ela é dona dele, né? Se você não quer se esconder no mato, só tem uma solução pra evitar que você volte pra sua casa. Olha aí, Emília, fala. E que venha daí uma ideia boa de verdade. É só fazer de conta que a dona Tini e a Creuza não chegaram aqui no sítio. Vamos tentar. Faz de conta que elas não chegaram aqui. Ai... Ué? Que que você não há? O que que você tem? que amanhã é bem cedo pra apanhar a gente. Nós vamos voltar no primeiro treino. Tchau. Vamos. O Pedrinho pode berrar, espermear, mas eu quero sossego na minha vida. Ele vai ter que voltar comigo. Mas essa história de rinoceronte é verdade. Mas eu quero sossego na minha vida. Ué, por que será que elas te assustaram? Mãe! Aperta! Mãe! Ué, que diabo que está acontecendo? É... Narizinho, Pedrinho. Vambora. Sua mãe está lhe esperando. Menino arqueiro. Ué, eu acho que alguma coisa saiu errada, hein? Estou desconfiada que só fizemos as coitadas passarem por outro susto. Vambora. Ai, meu Deus. Eu tenho a impressão que já passamos por tudo isso. Que é apenas uma repetição. Olha, que lindo! A televisão está... Está disparando de novo. É sim. É como se a gente tivesse levado outro susto. Pedrinho, meu filho. Olha, você me faz passar cada susto. Ué, que isso? Um abraço a sua mãe, é? Tia, ele não está querendo ir embora. Ah, o Pedrinho não tem querer, Narizinho. Vovó. Vovó. Fala pra tia deixar o Pedrinho assim. Eu já fiz tudo. Ela é a mãe dele. É. Não adiantou nada usar o faz de ponta. Logo vi. Seu chifrudo ficou amigo doce, seu doutor Sabichão. Então, não tem por que ter medo que ele lhe possa lhe comer. Tio Bajabé, eu sou um sabugo. Eu não quero discutir a sua sabedoria. Mas... Judiação é o menino Pedrinho ter que ir embora agora antes que as férias dele terminem. É uma pena porque... Alá, me escute. Isso lá é jeito de parecer coisa ruimzinha. Me fez perder o meu guardouço. Desculpe-te, Barnabé. Não é a minha intenção lhe assustar. É que eu estou procurando o Pedrinho. Um bem que vi, falou que viu ele aqui. Esteve aqui, mas já foi embora. E está de partida do sítio também. A dona Turrica, mãe, veio buscar ele. Então, ele vai embora? Parece. Tu é? Que cara de tristeza é essa coisa, coisinho? Não me diga que... Que cara triste que nada de Barnabé. Tristeza é uma palavra que o Saci não conhece. Eu só estou um pouco chocada. Dona Bento está pedindo para você apressar o almoço, Anastácia. É, pois vai ter que ter paciência. Porque por causa desse casquento que anda aí solto pelo sítio, eu nem sei mais cozinhar direito. Olha, fala para ela que eu errei no sal do arroz e que o feijão queimou de novo. Quer uma ajuda? É, eu acho bom. Porque eu ainda estou em ver com as pernas todas. Justo agora que eu ia montar o meu círculo de cavalinho, você vai ter que ir embora. Pois é. Pois é. Oba, tive uma ideia. Que ideia, Emília? Eu vou mandar o meu rinoceronte ficar de guarda na ponteira e quero ver a tia Tonica levar você embora. Não é uma ideia excelente? Ai Emília, fecha essa torneirinha, só está caindo a feira. Eu acho que eu vou ter que ir embora para casa mesmo e fazer de conta que eu estou contente, né? Isso que eu queria ficar, o rinoceronte não apareceu mais. Não adianta insistir, Narizinho, é coisa decidida. Boneca que fala, sabe o peito do saburro, chifrudo passando dentro de casa, eu, hein? Seu Pedinho, o Coisa Ruizinha mandou dar um abraço. Diz que está as botas com a Cuca, por isso não foi de vez que despedir tão bem. Coisa Ruizinha? É o meu amigo Saci, mãe. Ah, assim, bem, 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 bem. Vamos, 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 vamos embora que senão nós vamos perder o tempo. Vamos, vamos logo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. O que é isso? Eu também tive muita pena de ver o pezinho ir embora assim, antes que as férias terminassem, mas também não posso recriminar a mãe dele. Ainda mais sabendo que tem um chifrudo solto aí pelos patos, que cá que a hora se lembra que é fera e que sente cheio de sangue. Senhora Dona Anastácia, um rinoceronte é um paquiderme, é herbívoro, portanto não tem tanto faro assim para o cheiro de sangue. Aposto que pareça melhor um bom sabo de lixo. Quer saber de uma coisa, Anastácia? O meu rinoceronte é muito mais civilizado que qualquer outra pessoa que eu conheço. Está me ouvindo? Ódio e respeito, Emília. Maricinho, ontem eu não contei nenhuma história porque todo mundo estava aborrecido, porque sabia que pediu ir embora, mas agora que se foi... Vovó, eu não estou com vontade de ouvir nenhuma história hoje. Eu vou dormir. Boa noite. Pensa, vó. Que eu te abençoe, minha filha. Tome um copo de leite e não se esqueça de covar os dentes. Maricinho, eu vou com você. Senhora Dona Vida, ainda que mal lhe pergunte, o que sabe a senhora a respeito de uma tal Cuca, que segundo consta, mora por esses lados? Cuca? Credo, te esconjuro. Ah, se eu soubesse que ia criar tanta confusão, nem tinha vindo por estas bandas. Mas se foi a Dona Emília mesmo quem foi me soltar do tal de curral. Eu acho melhor você voltar pra lá. É. Talvez o amigo tenha razão. Então, boa noite, seu rinocerante. Boa noite, seu saci. Se a gente fizesse de conta que o meu rinocerante foi embora. Hum? Será que Tia Tunica deixaria o Pedrinho voltar? Você está dizendo pra mentir pra Tia Tunica? Mentir é uma mentirinha, não é uma mentirona. Estou sentindo um cheiro de saci. Boa noite. Boa noite. O que você está fazendo aqui uma hora dessas? Não quero que ele nos ouça. Tem uma notícia muito importante. Que notícia? Desembucha lá, moleque arteiro. A Cuca, aquela bucha danada, falou que vai te contar um rinocerante daqui. Ela ficou toda enciumada quando soube que o Darlano montou todos aqueles olhos pra correr. Que grande notícia. Primeiro, que eu não acredito na Cuca. Segundo, se ela vier assustar o rinocerante, melhor. Assim, o Pedrinho volta aqui pro sítio. Melhor uma árvore, ouviu? O rinocerante é meu. E se aquela tal de Cuca bulir com o meu rinocerante, ela vai ver com quantos pãos faz uma canoa. Não me conta a plaza, Dona Emília, porque com a Cuca, ninguém pode. Nem eu, que sou mais esperto do que eu tinha hoje, não me meto com ela. Rondar de igual aquela, tá pra existir. Mas eu quero ver. Ela que vem abolir com o meu rinocerante, que eu quero ver. Vou mandar meus espiões espionarem essa tal de Cuca, pra ver o que ela tá tramando. Eu convido que seus espiões vão aceitar essa tarefa. Duvida? Pois vai duvidando, seu saci medrô. Uh, Rosineza. Emília, você sabe quem é a Cuca? Uma bruxa em quem você nem acredita. É, mas em um faci, a gente também não acreditava. Pois se ela existe, ela que venha. Hum. Quem vem lá? Quem vem lá? Apareça, se for de paz. Se não... Marmelada de banana, Bananada de goiaba, Goiabada de marmelo, Sítio do pica-pau amarelo, Se tudo pica-pau amarelo, Tudu-tudu-tudu-tudu-tudu-tudu-tudu-tudu, Tudu-tudu-tudu-tudu-tudu-tudu-tudu-tudu-tudu, Boneca de pano é gente, Sabo de milho é gente, O sol nascente é tão belo Se tudo fica a pau amarelo Se tudo fica a pau amarelo E aí, vamos de poesia? Pois é, estou aqui em minhas mãos O livro Mulheres Poetas É um livro organizado por Catarina Valadão Ionan Escaranti e Régia Mabel É um livro que chama Antologia Internacional Mulheres Poetas Editora Mente Aberta Pessoal, é um livro muito bacana Que organizou e traz aqui vários poemas de novas poetisas Você que gosta de poesia, vale a pena Vale a pena Comprar e ler Eu vou ler aqui um poema da Ionan Escaranti Uma das organizadoras do livro Chama Luz do Pequeno Príncipe Para meu filho Henrique Você chegou em boa hora Com brilho de estrelas no olhar Transmondando amor Trouxe-nos a calmaria do luar Surgiu como uma revoada de passarinhos Que cantarolavam felizes E se sobrevoavam sobre nós Um derramar de luzes De suaves matizes Com este sorriso iluminado Com este olhar cativante Você veio de um planeta encantado Recordações escondidas Nos fez encontrar Somos novamente crianças Quando mergulhamos no seu olhar Luz do Pequeno Príncipe Vamos ver aqui Da Ionan Escaranti Ionan Carqueijo Escaranti É baiana da cidade de Nazaré Doutora em literatura e cultura Pela Universidade Federal da Bahia Professora do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano É escritora, poeta e pesquisadora Da literatura produzida no Baixo Sul E recônvago baianos Membro do grupo de pesquisa De linguagens, culturas e ambientes Membro da rede Ibero-Americana De materiais orais Pessoal, vale muito a pena Ler, comprar, Mulheres Poetas Voltamos Eu tenho pesquisado muito na internet Principalmente no Youtube Cantores nacionais Que tem deixado lá em seus canais Produções próprias E também Estão gravando tanto músicas internacionais Quanto as nossas famosas MPBs E tem encontrado muita coisa boa E eu acho que vale a pena abrir esse espaço Tanto aqui na TV Lans E na Encontro Web Rádio Vale a pena Abrir esse espaço Para Essa Essa Esses novos talentos São jovens Que estão aí cantando E brilhando E são canais no Youtube Que tem milhares de inscritos Tem milhares de curtidas E eu acho que vale a pena Vou Passar um aqui agora Vale a pena você Anotar O nome do canal O nome da cantora Ou do cantor E ir lá prestigiá-lo no Youtube Tá? Então vamos lá Vamos escutar Um dessas pérolas Que estão surgindo Surgindo aí No nosso Youtube Aqui No programa do Alexandre TV Lans Encontro Web Rádio Deus está aqui Nesse momento Sua presença É real em meu viver Entregue sua vida Seus problemas Mais Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar Os teus sofrimentos É ele o autor da fé É ele o autor da fé Do princípio ao fim De todos teus tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer fazer você chorar Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo 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 E ainda se vier Sorrindo E ainda se vier Sorrindo Seja qual for os teus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Após a dor, venha a alegria Deus é amor, não te deixará sofrer Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar os teus sofrimentos Oh, é Ele o autor da fé Do princípio ao fim De todos teus tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Pessoal, a TV Lans Ela tem uma programação variada Tem trazido aqui Ela começou dia 20 de novembro E a Encontro Web Rádio Começou dia 11 de outubro E a TV Lans Tem trazido aqui Filmes clássicos Como Luz da Ribalta Do Charles Chaplin Trouxe também Filmes do Jerry Lewis Tem a sessão comédia Com também Charles Chaplin Os Três Patetas O Gordo e o Magro É muito bom, gente É muito engraçado Você que conhece Sabe do que eu estou falando Você que não conhece Vale a pena assistir Desenhos animados clássicos Já passou aqui A Branca de Neve Os Sete Anões Tem o Zé Carioca Aqui no Brasil Um desenho feito Do Walt Disney Para uma forma de homenagem O Brasil Tem Carmen Miranda Muito bacana o desenho Como outros desenhos clássicos Já passou por aqui E vai passar, né Uma entrevista da Suzana Abranches A Emília do Sítio Na década de 80 Enfim Além do programa do Alexandre Então eu tenho trazido Muita história da televisão Né Com a colaboração De vários canais do Youtube E Enfim Vocês entrem Entram, né Na tvtem.com TVtem TVtem Vocês entrem Na tv Lans.com E Lá Vocês Vão ver A programação Né Que ainda tá sendo Fechada Redonda Né Mas Vocês vão ver lá A programação E A E Vocês também podem sintonizar A radioencontro.webradios.net Tem muita música bacana Tem muita música bacana MPB Internacionais Antigas Né E vocês também podem ouvir uma música lá Bacana Não existe uma cartilha Que nos ensine a amar Frases certas pra dizer Jeito certo de abraçar Talvez a maior lição É que o amor tem A missão De ensinar a respeitar Ensinar a respeitar Todo tipo de amor De entender um silêncio Ou um gemido de dor Será mesmo um desafio perceber Que é no frio Que a gente busca calor Que tem gente que se esconde Só pra você procurar Tem gente que cai no chão Só pra você levantar Amar é não desistir Amar é fazer sorrir Quando alguém só quer chorar Amar é ser consciente Da nossa própria loucura É quando a gente se junta Formando uma só mistura De igualdade E diferença Se o amor fosse doença Seria dessa sem cura O amor é a própria cura Remédio para qualquer mal Cura o amado E quem ama O diferente E o igual Talvez seja esta a verdade É pela anormalidade Que todo amor É normal Entenda que nesse mundo Com todo tipo de gente Dá pra praticar o amor De mil formas diferentes Talvez uma opção Seja amar com o coração E respeitar Com a mente Com a mente Com a mente Com a mente Com a mente